Amém. Caminha, por essa direção, só via, tudo pode passar, teu amor jamais me deixa, e sempre, sempre há de existir. Novo amanhã, preparado, declaro a ti eu vou cantar só, a ti eu vou papar, pois tudo vem em ti, e tudo está em ti, por ti eu vou caminhar. Caminha, por essa direção, só via, tudo pode, tudo pode passar, teu amor jamais me deixa, sempre há de existir. Novo amanhã, preparado, preparado, preparado a mim. Amém. 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 Aplausos 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 Glória a Deus Graças a Deus irmãos Amém Amém Vamos dar uma aplausa Aplausos eu quero deixar claro que o pastor mais bonito sempre será o pastor quem crê nisso é glória a Deus obrigado pelo apoio irmãos eu não senti firmeza no sinal vamos lá de novo, vamos ver como sabe tem vários pastores, mas fica claro que o pastor mais bonito aqui pelo momento dessa igreja, o pastor está assim mas quem acredita que é o pastor André? o meu grupo dele, quem acredita que é o André? quem acredita que é o André? já ganhei dele agora quem acredita que é o Fantôme? o meu vou dar uma pausa para ele aqui uma coisa que eu aprendi todo lugar que você vai leva a sua esposa eu sempre levava a minha esposa do que o pastor Dona Mara? quando eu estiver pregando e o povo daquela mochibada e tal pelo menos você fica assim a meia e bate o pé e faz um barulho para o pessoal e faz uma unção por isso que o André anda sempre ele mais três a esposa com um casal de si porque esse negócio de café bate cadeira rodopina não é isso mesmo? levanta a cadeira querido mas então quem que é o pastor mais bonito gente? o pastor mais bonito o segundo pastor mais bonito André terceiro pastor mais bonito amém e as esposas as pastoras gente? e as pastoras? e a pastora e a pastora oh gente tem aqui hoje nós temos é uma coisa inédita nós temos é qual aquela dupla sertaneja? Mária e Amália tem Mária e Amália é inédito isso e o André é só o pastor Várdia mesmo é só na cobertura gente do pastor Várdia nem deve tem Givado Jerosival Alfran Otacino Amália Mária oh isso é sobrenatural isso é um são puro em mim isso é revelação Glória a Deus amém gente? pastor André tivemos uma viagem voltamos da segunda etapa do coach oh gente oh vocês vão ver agora no meu Facebook nas redes sociais pastor Tassi coach e respeita tá? porque lá lá embaixo tem um selim 5 lá rabo tem um selim 5 lá tá gente? então me respeita tá? oh agora vocês conversarem com a mim vocês vão ter que ligar para a secretária ela é uma gaca subsecretária ligar para a minha esposa para ver se eu tenho tempo amém 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 tem uma mensagem inédita né? e aí o seguinte é bom porque ele prega a mensagem inédita agora como eu já tinha anunciado veloz e gloriosa ele volta domingo que vem a pregar veloz e gloriosa já vou ligar o pastor vai no olho já passar um atestado se ele quiser fica por aqui essa semana amém amém irmãos eu quero ler com vocês Lucas 6,38 pode ser desse por favor Lucas 6,38 um versículo bem conhecido amém quem encontrou diga aleluia quem não encontrou diga misericórdia então vamos lá estamos esperando quem encontrou diga glória a Deus glória a Deus vamos ver então vamos presta questão olha quem não achou depois que você chegar em casa você procura porque eu ainda tenho mais vamos lá diz o seguinte dai sempre e receberei sobre o vosso colo uma boa medida calcada sacudida transbordante generosamente vos darão portanto a medida que usares para medir o teu próximo essa será usada para vos medir amém a minha primeira tradução com Antônio que a bíblia pequenininha que a gente não consegue ler mais sem óculos né que quando eu converti uma bíblia pequenininha a tradução é o seguinte dá e ser usada boa medida sacudida recalcada transbordante generosamente os darão porque com a mesma medida que você medir você será medido amém irmãos uma coisa certa tudo que nós semearmos nós vamos escolher amém olha uma coisa certa a semeadura ela é voluntária mas a colheita é obrigatória amém nós vamos escolher e aqui gente eu lembro esse texto quando eu lembro desse texto eu lembro da roça quando a gente era da roça não existia balança aliás aqui na rua doutor broxado no armazém do sol e livre somantino na época acho que não era só a época que você morava aqui na sãzinha lembra o sol e livre somantino não tinha balança então eles tinham uma lata era uma lata eles mediam as coisas com uma lata aí ele pegava uma lata de óleo e falava assim não eu vou te dar uma medida sacudida e recalcada ele enchia a lata de óleo por exemplo de açúcar ia batendo se ia batendo quanto mais você bate ela fica compactando e vai descendo e fica mais e aí na realidade o que você levou um quilo você levava muito mais e Deus é assim Deus nunca vai nos medir com a medida medíocre a medida de Deus sempre será sacudida recalcada transbordante e generosa amém e uma coisa irmãos Deus nos abençoa e o propósito de Deus é que essa bênção ela transborde para direita para esquerda para frente para trás e por todo lado quando Deus derrama algo sobre nós o propósito dele é que nós sejamos abençoados e possamos também compartilhar suas bênçãos com todas aquelas pessoas que estão sobre nós né eu fico vendo por exemplo pastor André o pastor Wagner o pastor Wagner saiu aqui de do Alto Veracruz quem diria que do Alto Veracruz seria uma coisa boa né quem vocês não conhecem a fama do Alto Veracruz tá antigo vocês não conhecem se vocês conhecerem vocês vão respeitar mal o pastor Wagner que aqui 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 era o seguinte matava dois sábados e amarrava três todo mundo até era feio né hoje melhorou um pouquinho não é isso mas que que acontece irmão ele recebeu a medida sacudida recalcada e ele não retém o que ele recebeu porque a Bíblia diz que daí ser usada gente uma das maiores bênçãos de Deus é você ter o coração generoso para repartir aquilo que Deus tem te dado quanto mais você dá mais você vai receber porque é tanto que se recebe e não vamos esquecer as palavras do Senhor Jesus que diz muito mais bem-aventurado é dar do que receber não fique esperando receber para dar dê que você pode ter certeza que Deus vai te encarregar vai encarregar de te abençoar eu fico maravilhado com aquela passagem da multiplicação dos cinco pães e dois peixes penso eu o seguinte imagina aquele discípulo de André é o seu discípulo aquele discípulo de André que nem fala o nome dele lá já pesquisou o nome dele André? já pesquisou não tem o nome dele não não o da Bíblia não fala esse aí é o Robert vamos supor que era o Robert lá o André falou assim ó tem aí um discípulo meu que tem cinco pães dois peixes o André estava quebrado ele estava quebrado mesmo não tinha só que tem uma coisa ele falou assim tem um discípulo meu que tem cinco pães e dois peixes e uma coisa interessante aquele discípulo ele pegou cinco pães e dois peixes e entregou ele não ficou questionando me perguntando você imagina você no meio com tanta gente com isso aqui e eu sei que o seu almoço dá só pra você você teria coragem de entregar o seu almoço pra outra pessoa? ele entregou tudo é assim irmãos ninguém é pobre tão pobre que não tem algo pra dar as vezes ele fica assim ah eu não dou porque eu não tenho não você não tem porque não dá é diferente porque é tanto que se recebe e que nesta noite você possa abrir o seu coração e fazer a sua semeadura no rei de Deus ô gente uma coisa é certa ninguém ninguém desse mundo vai investir no rei de Deus aqui sem receber trinta, sessenta, cem por um eu lembro gente eu morei doze anos na rua de Zimbardo da Dostaraiva tá ali no meu amigo Fantoni né você é meu amigo tá você é meu amigo que eu falo do fundo do coração é eles dizem por aí né pastor André que pastor ministro eles não tem muitos amigos né porque a gente é um povo reservado né e tal a gente não tem muitos amigos mas a gente precisa ter amigos Fantoni é meu amigo porque esse homem ele fez parte da minha vida em momentos difíceis e ele sempre esteve conosco sempre nos apoiou e para minha alegria e surpresa chegou aqui nesta noite voluntariamente amém Deus te abençoa Fantoni e eu morei na russa do maré Fantoni todo carro zero que ele comprava ele levava lá na minha casa e a minha casa nem portão tinha era uma cerca de arame e eu falava com ele Fantoni eu fico alegre a sua bênção é a minha bênção a sua alegria é a minha alegria e eu andando que aquece fosquinha postante todo lugar que eu parava deixava uma poça de óleo já viu que as músicas que dá estouro ele dava um estouro cuspia vela lógico não é isso? mas hoje vem ocultando a nossa história né Fantoni irmãos e nós semeamos a casa que nós tínhamos no reino de Deus e eu lembro que alguns irmãos sanão pastor estão preocupados com você pastor eu diria que o senhor não fica preocupado não porque eu semeei no reino de Deus e tudo que você semear você vai encolher aqui a 30, 60, 100 por anos hoje irmãos eu moro num bairro pra mim bem melhor do que onde eu morava e tem uma casa dez vezes melhor do que a que eu tinha e quero dizer pra vocês sem dinheiro semei você pode esperar que o retorno é certo amém? se coloque de pé nós vamos orar neste momento amém? queria que você ficasse de pé abrisse as suas mãos e voltasse seu coração pra Deus e focasse naquilo que você precisa e necessita que Deus faça na sua vida financeira abra as suas mãos bate seu pé um pouquinho se faça Senhor eu estou aqui eu estou aqui Senhor eu estou aqui Jesus aleluia vamos orar neste momento Pai pelo poder que há no nome de Jesus nós entramos na sua presença e eu quero clamar agora que Deus sangue sobre as nossas vidas desolta a nossa cabeça até a planta aos nossos pés e Jesus aquela coroa penetrou na sua cabeça e aquela gota de sangue ela foi derramada aí na terra ela redimiu a terra de toda miséria de toda ruína e de toda pobreza Pai e de toda maldição essa mesma gota Pai eu aplico sobre a minha vida e aplico sobre toda a sua igreja nesta noite clamando que o sangue de Jesus tem poder para quebrar a miséria a ruína e a pobreza todo espírito de miséria de ruína e pobreza pelo poder que há no nome de Jesus nós ordenamos saia agora em nome de Jesus eu quero profetizar a provisão eu quero profetizar o sobrenatural eu quero profetizar o nosso dom eu quero profetizar e declarar que a porta que o Senhor abre ninguém fecha eu quero declarar meu Deus em nome de Jesus que tu és fiel e o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos a ofensão conforme o seu poder que é o perenó eu declaro a unção sobrenatural e o milagre em cada vida o milagre em cada vida o milagre em cada vida todo aquele que crê de glória a Deus todo aquele que é sempre ele em suas mãos eu posso agradecer a Deus que Deus venha e reinará para sempre aleluia glória a Deus amém para sempre que Deus abençoe a Deus abençoe a Deus abençoe abraço abençoe abaixe abaixe a mama não aguento amém amém É o Ei! Foi aqui Galma? Qualquer... Qualquer... Que... Qualquer... Qualquer equipe... A promoção agora! Qualquer equipe... Que... Tem que mandar matar... Qualquer equipe... Calma aí irmã! Calma aí irmã! Ué... O quê? Calma? O que? Calma! É pela igreja... Ó grande Deus... Calma aí... Calma aí... Calma aí... Calma aí... Pera aí! R$10,00 quanto acaba? Eu tomei que atirar, o que eu tomei que fazer, mas... Cara, você podia ter um pedido mais alto, melhor! Não... Tomei! Ei, mesmo, parando! Tira de mal, tira mesmo! Ei!